Olá, o Conexão FAB está no ar. A gente começa esta edição mostrando o treinamento das forças especiais da FAB que vão atuar no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos. Atletas e torcedores viram reféns de dois terroristas durante uma competição esportiva. As forças especiais são acionadas e correm contra o tempo para neutralizar a ameaça. Esta foi uma das 17 oficinas de contraterrorismo realizadas no exercício Interagências. A ideia aqui é oportunizar as equipes a treinar integradas as técnicas de contraterrorismo. O Parasar, time de elite da Força Aérea Brasileira, também participou do treinamento em Goiânia. De acordo com o líder do grupo no exercício, que não pode ser identificado por razões de segurança, um dos objetivos da FAB foi avaliar técnicas, táticas e procedimentos. A função desse exercício ser conjunto também favorece o nosso cumprimento da missão, que é conjunto com uma outra força armada nas questões de segurança dos Jogos Olímpicos. Para dar mais realismo à ação, todas as oficinas trazem elementos que reproduzem cenários de atentados terroristas registrados recentemente em diversas localidades no mundo. Aqui, inclusive, eles estão progredindo dentro de um ambiente urbano com cobertura de atiradores de elite. Além de verificar o nível de preparo, o exercício, que reuniu 280 homens de forças especiais de 26 órgãos de segurança e defesa, permitiu a troca de experiências entre os profissionais que atuarão em conjunto durante os Jogos Olímpicos. É dentro desse ambiente de interagência, do esforço coletivo, somatório de capacidades, incremento de ações de diversas agências de inteligência, essa é a maneira que nós encontramos para enfrentar o terrorismo. A tocha olímpica deve chegar ao Rio de Janeiro no dia 5 de agosto. A entrada do símbolo olímpico no país foi acompanhada de perto pela FAB. Quando entrou no espaço aéreo brasileiro, foi saudada por uma controladora de tráfego aéreo. Além disso, dois caças acompanharam um avião que trazia a chama até o aeroporto de Brasília. Uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça marcou o início do revezamento em solo brasileiro. Nós acompanhamos um exercício de guerra aérea nos moldes do padrão da OTAN. O treinamento foi realizado em Anápolis, com a participação de quase 100 militares. Tradicional casa de aviões de caça, a base aérea de Anápolis se transformou em abril no palco de um exercício de aeronaves diferentes, os cargueiros táticos C-105 Amazonas. Se os dois motores turboélites não chamam a atenção como jato dos caças, esses aviões de 23 toneladas e mais de 1.900 cavalos de potência se destacam por outros tipos de missão, que também exigem tecnologia e treinamento. Nós estamos treinando as técnicas de lançamento aéreo, tanto de carga, quanto de paraquedistas militares, em uma zona de lançamento simulando um cenário de crise, um cenário de conflito, onde é necessário que paraquedistas sejam lançados em determinado território, atrás das linhas inimigas, e depois que nós possamos levar até eles, até essa tropa, suprimento para manter o combate atrás das linhas inimigas. Foi esse o principal cenário do exercício Arara-Onça, que reuniu os esquadrões Arara de Manaus e Onça de Campo Grande. As duas unidades operam o mesmo tipo de aeronave e se reuniram para trocar experiências e aprimorar técnicas. São muitos ganhos que a gente tem operando em conjunto com outras unidades. Esse intercâmbio entre os tripulantes, esse intercâmbio é importante porque ele faz com que a gente padronize as nossas doutrinas, para que elas estejam caminhando sempre na mesma direção. Durante duas semanas foram treinados pouso e decolagem estáticas, navegação a baixa altura, uso de óculos de visão noturna e até voos em esquadrilhas, quando os aviões voam próximos uns dos outros e realizam manobras ao mesmo tempo. As zonas de lançamento ficavam em áreas em torno da base aérea de Anápolis, selecionada para o exercício por conta de sua estrutura e das condições climáticas favoráveis. Você que é médico e gostaria de entrar para a FAB, fique atento. As inscrições para o exame de admissão ao curso de adaptação de médicos da aeronáutica começam no dia 11 de julho e vão até o dia 9 de agosto. No total são 58 vagas. Para se inscrever, basta acessar o site www.caar.com.br. A taxa é de R$ 120,00. Militares treinaram estratégias de defesa aérea para os Jogos Olímpicos. O exercício foi realizado em São José dos Campos, São Paulo. Veja como foi. O Instituto de Controle do Espaço Aéreo e CEA em São José dos Campos foi o palco do exercício simulado Olimpex. Durante uma semana, militares do Exército Marinha e Aeronáutica participaram de treinamentos práticos, onde foram simulados e avaliados os processos de planejamento, coordenação, execução e controle do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro, em cenários previamente estabelecidos para atuação durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Nós estamos colocando em prática todo o conhecimento aprendido e o treinamento do momento os Jogos Olímpicos. Os cenários que foram dimensionados são muito mais complexos. Então, nada melhor do que criarmos situações e problemas para aqui, num ambiente agora de poder conhecer como será a rotina, qual será a velocidade das ações, estarmos melhor preparados para o evento. As localidades escolhidas para a simulação foram São Paulo e Rio de Janeiro, tendo como base as áreas onde serão realizados os eventos simultâneos. No Rio de Janeiro, os locais demarcados foram Deodoro, Copacabana, Barra, Maracanã e Engenhão. Em São Paulo, o estádio Itaquerão. Essas áreas foram delimitadas como proibida, indicada pela cor vermelha, onde o tráfego aéreo só será permitido mediante autorização. Outras duas áreas também foram delimitadas. A restrita, indicada na cor amarela, que limita o acesso a movimentos aéreos específicos, e a reservada, na cor branca, onde são aplicadas regras específicas para a utilização do espaço aéreo, com a finalidade de identificar os movimentos aéreos e, dessa forma, elevar o nível de segurança. A gente está trabalhando para que as pessoas possam ir ao seu estádio, ao seu local de evento, para curtir o seu evento esportivo com tranquilidade, na certeza de que o espaço aéreo estará protegido, que as ameaças aéreas estarão sendo mitigadas pela Defesa Aeroespacial Brasileira. A gente preparou uma reportagem especial sobre a operação de pousos simultâneos. Entenda como este recurso aumenta a capacidade de embarques e desembarques. Para atingir números expressivos de embarque e desembarque, os principais aeroportos do mundo utilizam o recurso de pousos e decolagens simultâneos e independentes. No Brasil, o aeroporto de Brasília, o terceiro maior do país, é o único que tem todos os requisitos para que dois aviões pousem ou decolem ao mesmo tempo. Quando a operação simultânea é ativada, a Torre de Controle de Tráfego Aéreo trabalha com duas equipes, uma voltada para a pista sul e a outra para a norte. É como se houvesse duas torres em ação. A independência aumenta a capacidade de fluxo das aeronaves, principalmente nos horários de maior movimento. Um dos requisitos para operações de pousos e decolagens simultâneas e independentes é a distância mínima entre as pistas. De acordo com a Organização da Aviação Civil Internacional, a ICAO, essa distância mínima entre as pistas paralelas deve ser de 1.310 metros. Aqui em Brasília, a distância entre as pistas norte e sul é de 1.810 metros, ou seja, 500 metros acima do mínimo exigido pela ICAO. A gente tem todas as condições entre separação de pista, o tipo de equipamento que atende ao aeroporto, os equipamentos que operam voando, as aeronaves em si, todas elas estão dentro dos padrões de conformidade das normas internacionais. Então, a gente tem plena consciência de que a operação é segura. As decolagens simultâneas e independentes em Brasília serão reativadas após a liberação de segurança do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Elas foram suspensas em março deste ano. Nos cerca de quatro meses em que estiveram em vigor, estima-se que foram realizadas 14 mil decolagens. A capacidade do aeroporto Juscelino Kubitschek passou de 60 para 80 decolagens por hora. Bom, Conexão chega ao fim. Queria agradecer todos que têm assistido e comentado o nosso programa. Continuem mandando críticas, sugestões e comentários para o e-mail fabtv.fab.mil.br. A gente se vê no próximo Conexão FAB. Até mais! Legenda Adriana Zanotto